Vamos jogar no ar, vamos jogar no ar, vamos jogar no ar! Nesta sexta-feira, o Corinthians sofreu uma punição da CBF. O chamado transferbank poderia acontecer junto à FIFA. Por conta daquele caso envolvendo o jogador Mauro Bocelli, acontece pela entidade máxima do futebol brasileiro por conta de envolvimento com empresários. Na verdade, com intermediários. O processo se move por conta de uma dívida envolvendo o empresário Eduardo Boldae, que tem envolvimento direto nas negociações envolvendo o argentino Mauro Bocelli e também a contratação do uruguaio Bruno Mendes. O Corinthians deve ao empresário cerca de R$ 980 mil, parcelas que o Corinthians já dividiu de um montante milionário referente à intermediação das negociações desses atletas. O Corinthians diz ter se surpreendido com esta ação e esta punição da CBF e que já está em seu balanço financeiro pagamento desta dívida no próximo dia 3 de julho, que é quando também se inicia as negociações oficiais das janelas de transferência do meio desta temporada. Caso o Corinthians não acerte esta dívida, o timão terá uma punição durante seis meses de não poder contratar nenhum atleta. Caso o Corinthians acerte a qualquer momento, a punição será anulada. Agora vamos falar diretamente com o torcedor, isto porque os bandeirões de mastro estão novamente proibidos no estado de São Paulo. O Ministério Público do Estado conseguiu derrubar, eliminar que autorizava que os adereços estivessem de volta aos estádios paulistanos desde julho do ano passado. Até este presente momento, a decisão ocorre de forma definitiva e nada tem a ver com os acontecimentos que ocorreram nesta última quarta-feira na Vila Belmiro, quando torcedores do Santos atiraram rojões dentro do gramado e também do lado de fora do estádio tiveram confrontos com a polícia. Vale reforçar que no ano passado, esta liminar teve um comum acordo entre a polícia civil, a polícia militar e também os torcedores organizados, que fizeram várias e várias reuniões até chegar na liberação. Antes desta liminar, os bandeirões de mastro estavam proibidos em estádios de São Paulo desde 1996. Agora vamos falar de campo e bola, porque o Corinthians duela contra o Atlético Paranaense neste sábado, jogando pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, e já terá um disfalque certo. Renato Augusto sequer viaja com o elenco corintiano para a capital paranaense. O jogador, que teve uma contratura no músculo da panturrilha esquerda, mesmo não sentindo dores, não será utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Com isso, é provável que o jogador apareça, dentre os titulares, na partida contra o Liverpool do Uruguai na próxima quarta-feira, jogando na Nelquimica Arena, mesmo eliminado da fase de grupos da Libertadores. Porém, podendo ainda conseguir uma vaga na repescagem ou com 16 avos da Sul-Americana, o camisa 8 do timão deve ser importante para o time, já que o Corinthians precisa apenas de um empate para poder avançar. O time do Liverpool, que já deu trabalho neste Grupo E da Libertadores, deve vir com força máxima. Pensando nisso, o Corinthians prefere utilizar Renato Augusto como titular nesta partida. Para esta partida, o Corinthians deve ter o retorno de Fausto Vera. O jogador ficou de fora do último duelo diante do Santos por conta de dores musculares. O jogador já aparenta estar bem e deve estar dentro dos relacionados, que viaja até Curitiba nesta sexta-feira. O timão treina na manhã desta mesma sexta e finaliza a preparação, então, para pegar o Atlético. Falando neste duelo, o Corinthians deve embarcar na tarde desta sexta-feira para Curitiba, onde joga às quatro da tarde deste sábado contra a equipe do Atlético, que vem de derrota diante do São Paulo, jogando na capital paulista, 2x1. Diferente do clube paranaense, o timão vem de vitória em cima da equipe do Santos, 2x0 jogando na Vila Belmiro. Será que o Corinthians consegue a sua segunda vitória consecutiva fora de casa e o segundo resultado também fora de casa com o técnico Wanderlei Luxemburgo? A Central do Timão estará na Arena da Baixada, ou agora Liga Arena, já que o Atlético vendeu os name rights de sua casa, que agora tem um novo nome. Você acompanha tudo através do YouTube da Central do Timão e também através de todas as plataformas. Este vídeo é um oferecimento da Fala Timão à operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram Fala Timão Oficial. Eu vou ficando por aqui e quero você acompanhando tudo sobre Atlético Corinthians, direto de Curitiba, aqui junto com a gente na Central do Timão. Pelo canal Nosso Futebol, a gente retorna na próxima segunda-feira. E enquanto isso, para você continuar bem informado, acesse o nosso portal centraldotimão.com.br. Te vejo na próxima. Bom final de semana. Forte abraço e vai, Corinthians! Tchau!